Oi oi, tudo bem bonitas? Hoje a gente vai de preparação de pele, nada de bicho de sete cabeças. Primeiro passo é passar um primer, eu usei esse da Biang, maravilhoso. Ele proporciona um efeito lifting, além de disfarçar as linhas de expressão e o melhor, gente, dá aí um efeito glow maravilhoso. Depois vem a nossa queridinha, Bruna Tavares. Eu tô apaixonada por essa base, alta cobertura e trata a pele. Espalho com o Kabuki, depois eu venho com a esponjinha pra corrigir esse efeito que o Kabuki faz. Calma, gente, tô pálida, né? Mas a gente já vai corrigir isso. Próximo passo, iluminação. Eu venho com esse corretivo maravilhoso da Bruna Tavares. Ele é excelente pra mim, porque como eu tenho a pele mais madura, ele não acumula tanto nas minhas linhas de expressão. E eu marco alguns pontinhos onde eu quero iluminar. Então, o que a gente lembra? Tudo que a gente quer evidenciar, a gente ilumina. E tudo que a gente quer esconder, a gente coloca o contorno mais escuro, a gente escurece. Faço esse contorno sempre elevando pra dar esse efeito lifting. Então, a gente coloca tudo pra arriba, mulherada. Tudo pra arriba! Mulher, essa hora precisa ter muita paciência. Precisa esfumar bem pra não ficar marcado. Iluminado pronto! Agora eu vou para o contorno. Pro contorno, eu utilizei essa paleta da Boca Rosa. Esse trio é maravilhoso. Esfuma, esfuma, esfuma sempre para cima. Atenção, mulher! Respeite os dois dedinhos do cantinho da boca. Agora a gente vai pra técnica de esfumar o nariz. Pegue esse pincel mais fofinho e delimite a bordinha do seu nariz. Olha que lindo que fica! Nariz afinadinho. Uma técnica legal é ligar lá no cantinho interno das sobrancelhas. Na hora que a gente for fazer a sombra, fica um charme. Eu gosto de usar pó compacto, mas você pode usar o pó solto também. Eita que eu tô descabelada! Agora é a hora da sobrancelha. Eu usei esse da Miss Rose. Gente, maravilhoso! Mas eu vou confessar pra vocês. Eu não sei muito fazer sobrancelha. Preciso até falar com a Paula sobre isso. Eu não consigo muito desenhar. Mas ainda bem que minha sobrancelha já é bem desenhadinha. Pronto! Hora do iluminador! Esse quarteto da Miss Rose tá lindo, gente. Ele ilumina muito a pele. Hora do blush. Eu vou confessar pra vocês que eu não gosto muito de blush. Mas eu usei esse da Boca Rosa, que é o que eu mais gosto. Para finalizar, uma Bruma Glow. Pronto! Pele pronta! Super fácil, né? Maravilhosa! Bora pro olho agora? Beijo!